Música Morrendo em um minuto com isso aqui Em todos os minutos do mundo, que coisa mais linda Não, mas o que é isso aqui? Tu fizesse isso pra quê? Pra me maltratar? Pra te maltratar e maltratar toda a mulherada Não, ele tá mal hoje Gente, olhem o que é esse sapato Olhem o que é a perfeição desse sapato Que é o brilho que ele tem, né? R$169,90, gente E pra quem é um pouco mais básica também Olha aqui Tem tanto o nude com verniz Quanto esse bem tom de pele mesmo, mais fósforo Ai, maravilhoso Que é aquela mulher que é básica, mas não é tanto, né? Não, olha O Pablo quer arrasar comigo, toda semana Não é tão lindos, né? Não é possível isso O que é que temos? Ai, olha que bota linda! Exato Eu ia chegar nelas Ai, que bota maravilhosa Maravilhosa Ah, se não falasse os escarpazes? Falei R$169,90, mesmo pra esse daqui Eu ia chegar no tênis, mas tu pulou direto na porta Vamos no tênis Ansiosa Os tênis, esses daqui estão R$149,90 esse E R$169,90 esse aqui Porque tem que ter, né? Sempre um tênisinho E esse metalizado aqui tá vindo muito forte, né? Exato, pra conforto E daí a gente viu, assim, ó Aquela bota de veludo Maravilhosa Maravilhosa, gente Maravilhosa Essa também tem no preto Mas pra dar um... Ah, não, o bota tá linda Exato Combina com minha blusa Isso aí Eu destreio ele hoje, eu vim de propósito Pra combinar com todos os sapatos E a gente não se combina, né? Não, o que é essa? Caramelo Linda, né? Olha aqui, ó Linda As ouverdelinha agora Vocês vão ser o carro-chefe do inverno De novo, né, Carmen? Então, olha que coisa mais linda Não, e deixa um olhar sensual, né? Tem tanto de salto fino Quanto com salto tratorado, ó, pessoal Não, salto tratorado Gente, o salto tratorado A gente pode até correr com ela Nossa, eu acho que ela foi aqui Eu tô basicamente pra ele Pra mulher que quer ficar bonita e correr, né? É, a gente sente que tá o dia inteiro de tênis Exato E daí vamos falar As botas estão dentro do outro Ah, essas daqui estão R$249,90 R$249 R$249 E ainda tem uns descontos que a gente faz Com as promoções maravilhosas Enfim, tem muita coisa bacana E daí, pra finaleira Exato Aí tem essas aqui que a gente tinha comentado Que tem essa E essa daqui também Essa aqui eu achei um luxo também Não, e essa parte Eu achei o bote dela maravilhoso Mas essa é de xingua dourada também, né? Exato, exato Aí quando a mulher coloca a perna aqui, ó Ele não corta a silhueta E o começo é sempre Isso é o que é bacana Ele faz um V aqui na frente E fica muito feminino R$249,90, gente Olha aqui, gente Solado de couro Marca maravilhosa, incrível Tudo que a gente ama Tudo que a gente ama E aí, enfim, ó Tem aqui a bolsa Maravilhosa Que tá R$149,90 na promo Só? Essa aqui tem preta e tem nude Bom, a hora é agora, né? A hora é agora E o cintinho R$29,90 que eu não canso de mostrar Que é um complemento, não é, Pablo? Que é um complemento básico Aqui no Armazém das Fábricas Em frente ao McDonald's Danilo Peçanha Quem vem do Iguatemi E antes de chegar no Iguatemi Venha para o Armazém das Fábricas Que aqui a gente faz o ranchinho E depois a gente vai lá E fica feliz Porque vem que comprou muito bem Aqui no Armazém Vem para o Armazém